Olha só, Porto Alegre está completando 248 anos e nesses tempos de home office devido ao isolamento social eu acho importante a gente destacar o que a nossa cidade tem de melhor. Pra mim é a hospitalidade, o acolhimento pra quem chega de fora. E eu convidei os meus colegas do Jornal do Comércio pra que eles também dissessem o que eles consideram mais importante. Roda aí! Eu sou Roberta Mello e o que eu mais gosto de fazer em Porto Alegre é ir a shows na região do 4º Distrito. O que eu mais gosto em Porto Alegre são as memórias que ela me traz e as pessoas que eu conheci aqui. Fala pessoal do Olha Só, pra mim sempre que Porto Alegre faz aniversário, a imagem do São Pedro, do Teatro São Pedro me vem à cabeça. Eu sou de São Gabriel. Quando eu cheguei em Porto Alegre, uma das coisas que mais chamou atenção foram os parques. Comecei conhecendo primeiro o Parque da Redenção. Atualmente o parque que eu mais visito é o Parque do Germânio. O que eu mais gosto em Porto Alegre é o Brico da Redenção. Ver todas aquelas bancas diferentes, com coisas diferentes, pessoas diferentes, os bichinhos. O que eu mais gosto é a luz. De manhã ou de tarde é realmente a coisa que mais me encanta em Porto Alegre. Parabéns! Porto Alegre pelos seus 248 anos. E você, o que é que te encanta na nossa capital? Escreve aqui na nossa rede. E não esquece de acessar o nosso canal no YouTube e acompanhar o blog no site do Jornal do Comércio. Lembra, te cuida! Tchau! 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 Obrigado.